Rápido mano, porque, aí ó, puta que pariu mano, a véia de novo com o porrete na mão, e não abre aqui, aqui também, não consigo sair agora mano Bora pessoal, vamos pra mais um escape aí ó, dia 1, tô inteiraço, como vocês viram ali na foto, tô inteiraço Tô numa selinha aí ó, 2 por 2,5, um triliche aí ó, triliche, pegaram uma prateleira enferrujada aí ó, pra fazer uma caminha pros prisioneiros E é isso aí ó, já tem um, sei lá, uma chave de fenda aí ó, pra gente tentar fugir daqui Esse jogo aí é um joguinho de celular pessoal, não sei o nome não cara, esqueci na verdade o nome E então é isso, vamos tentar sair dessa cela aí ó, tentar descobrir aqui como que faz também, pra abrir essa parada Não? E aí? Ah tá, tem que segurar aqui o botão, beleza É Vamos lá Ó Só pra ver se não vai passar ninguém aí né Então beleza pessoal, saímos aí da cela, tem uma outra aqui aberta aqui ó, alguém já, esse morreu Morreu tentando, no momento que ele conseguiu abrir Morreu de fome Ó Mano, sei lá, aqui, estamos dentro de uma casa, lá embaixo parece ser o porão O subterrâneo da casa Ó Vamos ver Aqui tem nada Ah, dá pra se esconder embaixo do sofá ó, que maneiro Aí sim hein, então beleza Já sabemos que dá pra se esconder Tem um confeccionário aqui ó Dá pra fechar a portinha também, beleza Então é isso ó Então Aí ó Cara, eu vou, eu vou é subir bicho Opa É Um cartucho aqui Ó, um cartucho Eu preciso de uma arma, ó mano, mas eu quero deixar no bolso amigo Pra quando eu achar a arma ter uma Caralho A casa é assombrada também, pessoal A casa é assombrada Dá pra abrir isso aqui Precisa de macho E pão, ok Algum tipo de chave, sei lá Tem um Uma esquina aninha, vamos lá Pessoal, aproveitando Vamos se inscrever no canal Dá aquela força lá, marota Pô Vai me ajudar muito, muito, muito Vamos fazer esse canal crescer, pessoal Puta que pariu, o maluco me viu, mano Ah, o jeito é tentar ficar embaixo da cama Mas ele me viu, né mano Se ele for um mínimo inteligente Ele sabe que não tem saída nesse quarto, mano Ó, não entendi Peste nenhuma do que ele falou, mano Mano, tô escutando passos, cara Ó, lá, lá Mano Não é aquele maluco, não, mano Ou ele colocou um vestido pra entrar aí, ó Será que aquele maluco quer me Me seduzir, mano Vamos ver aqui, ó Ou é uma mulher ali Ó, lá, vamos, beleza Cara, não, meu É muito legal o jogo, cara Tem um suspense Tem essa vibe aí, cara De terror Ih, caraca Não tinha nem como fugir, mano Porra E aí, agora? Ó, dia 2 Depois de uma paulada na cabeça Eu já tô meio que, né Zoado Vamos lá então, meu povo Dia 2, ó Primeiro Pelo menos tô com a minha chave de fenda ali, ó É só abrir essa parada aqui E aí? Ó Será que tá alguém na sala comigo? Eu não vi, mano Vocês ouviram a risada, né? Ó Deixa um like também Pessoal Aquela curtida Né? Compartilha com os amigos E o mais importante Se inscreva no canal Tem jogo todos os dias Segunda a sexta Ah, então aqui Aqui é aquele quartinho, né? É, aquele quartinho maroto Caralho Caralho, mano Uma vovó, cara Ainda bem que é uma senhora, mano Não me viu ali, ó Ó Aqui Será que dá pra sair? Caralho Fecha, fecha, fecha Ih, me viu, mano Me viu Será que não? Não, hein Vamos dar uma bisoliada lá Vamos afrontá-los Na casa deles Aqui Aí Mano, eu vou subir, cara Eu vou subir E Ó E a casa é grande, hein, cara Mega de um sobradão Sobradão triplex Sobradão três andares, né, mano? Ó Mano E se Essa música aí de suspense É sinistro, cara Ó Subir aqui, mano Será que dá pra subir nessa escada? Aqui vai cair lá na Porra, mano Aí vai sair lá no Isso não é solto, mano Esqueci o nome Na torre Porra Vocês viram? Vocês viram? Eu vi, mano Fantasma da Samira ali Samira não Samara Até aqui me persegue, mina Ó Saímos aqui Aqui onde ficou o relógio O sino Será que Ó Beleza, então Nossa Mano, o que aconteceu aí? Fui metendo um sequestro de mim? Como que é, mano? Ó Mano Ó Será que é uma chave ali brilhando, mano? Pode ser, hein? Pode ser, rapaz E aí, mano? Será que eu pulo? Será que eu meto um salto aí, mano? Mas aí, tem outra coisa Ah, não Mas ó Dentro do carro Deu ter uma chave amada Caraca, mano É claro que eu não sobrevivi, né, mano? No jogo eu sobrevivi, ó Eu não podia ter 3 Destruído Porque depois de uma paulada na cabeça Um infarto ali fulminante Quando eu vi o fantasma E esse tombo aí Do terceiro andar da casa Ó, mano Tô Quebradaço Já sabe Já sabemos O que tem que fazer aí, hein? Vamo lá Vamo lá, time E aí, Joe? Mano, vou pegar o E essa porta aqui, hein, mano? O que tem aqui? Fecha aqui, né? Pra ninguém me ver E aí? Ah, caralho, mano Que safadinha, bicho Ó Já vou pra segunda Safena no coração, cara Seguindo a ponta Safena aqui no peito, mano E dia 4, como estamos? Destruído Só a carcaça Mano, agora eu vou, mano Eu ganhei qualquer do jogo Tá ligado? Tem que ser ligeiro Obviamente Mas peguei as manhas agora Precisei de Seu Sei lá Nove minutos Pra pegar as manhas Agora entendi Vamo ver aqui embaixo Pra ver o que tem Mas eu vou tentar Ir de novo Lá naquela No telhado Deve ter algum caminho Pra chegar no carro, né, mano? Vamo lá E se eu não sair Eu acho que não Que eu tô descendo Mais fundo Do que O esgoto Aí da cidade, mano Ó Caraca, mano Saiu no trem, mano No metrô Nessa porra aí Mano, os caipiras Tem até um alarme, mano Um robô-alarme, cara Que sinistro Os caras Tem tecnologia avançada aí, bicho Ó Ele tá me seguindo, cara Ih, mano Corre, corre, cara Porra Porra, mano Qual é dessa mina, bicho? Será que eu entro naquela Puto A chave, mano? Puto De onde é essa parada agora, cara? Mano Será que é daquele Quadro de energia Que tava naquele quarto, mano? Ou pode ser Desse portão aí? Ih, mano Ih, cara Ó a velha Com o porrete na mão, mano Cara Dá pra enfrentar, hein, mano? Dá pra enfrentar, velha Ih, não dá pra pular Ih, ó Nossa, mano Na fonte da Da minha cabeça E o dia quinto Dia cinco Como estamos? Galera Vou tentar esse jogo Mais vezes aí É isso aí Tchau 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 Obrigado.